Olá, goiabas! Eu sou o Diego e esse é o Saúde na Rotina. Você está no mês da barriga reta do Saúde na Rotina e hoje você vai aprender a fazer um abdominal chamado meio canivete. A vantagem do meio canivete é que é um exercício mais difícil. Você consegue ter uma intensidade do treino bastante alta, tá? Apesar de que não é pra todo mundo, você precisa ter um nível aí de treino pra poder fazer porque ele é um abdominal que exige muito, principalmente da lombar. Pra fazer, você vai deitar de costas, deixar o seu corpo esticadinho. Se a sua casa é pequena igual a nossa, talvez você vá bater a mão em algum lugar, então cuidado. O exercício é, você vai levantar uma das pernas ao mesmo tempo que você flexiona a sua coluna e dá um tapinha lá atrás da perna e volta. Aí você faz do outro lado. Quanto mais retinho você conseguir subir a perna, melhor pra você. Mais difícil fica, né? Mais difícil fica. Eu não sou uma pessoa lá muito flexível, então eu já subo aqui. Então o desafio desse vídeo é, se você é iniciante, você pode tentar fazer três séries de cinco movimentos pra cada lado, tá? Cinco cada perna. Se você tá num nível intermediário, você pode tentar fazer três de dez. E se você tiver no nível avançado, você pode tentar fazer cinco séries de dez repetições, tá? Dá um intervalinho bacana entre as séries porque é um exercício mais difícil. Você pode também tentar fazer um treino tabata usando esse exercício. A gente vai deixar aqui embaixo, como sempre, no link na descrição com a musiquinha pra você ouvir e fazer. No próximo vídeo a gente vai te ensinar mais uma receita bacanuda de suquinho maravilhoso pra você. Você está no mês da barriga reta do Saúde Na Ortina. Pra não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal. Um beijo.